Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Há dois dias eu publiquei um vídeo que mostra o atual presidente da República ainda na condição de presidente eleito. Ele fez uma live no dia 18 de dezembro, Jair Bolsonaro dizendo que estava se sentindo muito feliz porque uma empresária de Minas Gerais reconhecia ter recebido uma quantia considerável para propagar informações inverídicas, informações mentirosas sobre políticos do Partido dos Trabalhadores do PT. Essa empresária fez a denúncia porque não concordava com o trabalho para o qual fora contratar. Ela disse que inicialmente o objetivo seria divulgar informações sobre esses políticos, mas ela notou que havia muito exagero nessas notícias. E o que realmente foi o estopinho, o ponto de partida para a sua suspeita, foi o que diz respeito ao governador do estado do Piauí, porque ela considerou extremamente exagerado o número de informações e o que se continha dentro daquelas informações. Quer dizer, são fake news, informação mentirosa, notícia mentirosa. Fake news, notícia mentirosa. E aí isso gerou uma denúncia do Ministério Público Federal e evidentemente um processo na Justiça Federal. As três figuras que respondem a esse processo, um candidato a senador que era companheiro de chapa da ex-presidente Dilma Rousseff, deputada federal Glaise Hoffman e o governador do Piauí, Wellington Dias. No Piauí, na semana passada, apareceu um fato extremamente grave, a divulgação de informações mostrando a relação nada republicana entre, supostamente, entre profissionais de imprensa, pessoas que não são profissionais de imprensa, mas que transitam aí nas redes sociais, nessa esgotosfera, que a gente pode dizer, através de chantagem, achincalhando o nome de figuras públicas, de autoridades públicas, autoridades do Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, do próprio Poder Executivo, nos municípios, no governo do estado, e pessoas muito próximas ao próprio governador do estado, que já se vira em oportunidade anterior, denunciado e respondendo a esse processo judicial na Justiça Federal. Um processo que, inclusive, corre em segredo de justiça, na Justiça Federal de Minas Gerais. De modo que o próprio governador disse, olha, vamos fazer uma investigação na polícia. Acontece que a polícia a que o governador recorreu, recorreu inicialmente, aliás, o secretário de comunicação do governo, o senhor João Rodrigues, recorreu à polícia civil do Piauí. E aí fica difícil você confiar em ações da polícia civil, não pela polícia civil, pelos seus integrantes, mas pela situação de submissão institucional que a polícia tem em relação ao governo. E a influência que essas pessoas citadas, são jornalistas, algumas pessoas que estão nesse trânsito, nessa esgotosfera, a que nós nos referimos, há muito tempo. Então, vai ao deputado, vai ao secretário, o secretário vai ao governador, pressiona daqui, pressiona dali, a polícia termina perdendo a sua força, a sua capacidade de resolver, elucidar este crime, que é da maior gravidade. Então, foi o governador à polícia federal. Acontece que o próprio governador já é investigado no caso de Minas Gerais. Então, a polícia federal tem, é claro, todo o poder e a capacidade de fazer a resolução. Mas não seria o governador a pessoa indicada para fazer este apelo, ou esta denúncia. O indicado seria a representação dos jornalistas no estado do Piauí, vez que ali, naquelas informações, supostamente vazadas pelo WhatsApp, nomes de jornalistas conhecidos, pessoas a que se deveria reputar alguma credibilidade. Então, seria o sindicato dos jornalistas a recorrer ao Ministério Público para que o Ministério Público instaurasse um procedimento investigatório. Por quê? Porque veículos de comunicação, como emissoras de rádio e de televisão, são concessões públicas e devem proceder como tais. É como, por exemplo, a gente observa no caso de Teresina, empresas de ônibus são submetidas constantemente à investigação do Ministério Público. Não pode uma empresa de ônibus aumentar preço de passagem. Por quê? Porque ela funciona como uma concessão pública. É um espaço, é um perímetro numa determinada territorialidade urbana, ou estadual, ou municipal, ou mesmo federal, a que se concede para uma determinada empresa o direito de exploração por um determinado período de tempo. 10 anos, 20 anos, 30, 50 anos. Mas essa empresa não pode cobrar o preço que ela quiser. Ela não pode alterar a rota e andar por onde ela quiser. Ela tem que andar naquela rota pré-determinada no contrato de concessão e seguir os princípios contidos no contrato com relação aos preços. Que podem ser majorados, reajustados, dentro de uma tabela previamente acordada com o poder público e discutida com os setores diversos da própria sociedade através dos seus conselhos representativos. É por isso que eu digo que aqui o que representa a sociedade seria a representação dos jornalistas que são afetados. Quero inclusive aproveitar esse momento para apresentar aqui a solidariedade aos colegas profissionais que são citados nesse caso sem fazer nenhum julgamento, porque eu vi que alguns já o fizeram descaracterizando o fato, porque são falsas. Não se pode dizer que são falsas. A gente tem que exigir a verdade, porque se de um lado existe a concessão pública das emissoras de televisão e rádio, de outro lado existe o próprio governo do Estado que é acusado de pagar recursos públicos para que jornalistas engajem no seu projeto perverso, projeto de perversão e de poder em relação à própria sociedade para difundir, divulgando informações mentirosas, um projeto de poder que não nos interessa objetivamente. Por quê? Exatamente porque existe uma coisa chamada concessão pública. A concessão pública é um bem pertencente ao governo federal, ao governo do Estado ou ao governo municipal, que é cedido para exploração pela iniciativa privada durante um determinado período de tempo. Mas é preciso que haja prerrogativas, é preciso que haja critérios sobre essa exploração. Caso contrário, aí o poder público faria ao seu bel prazer, do jeito que bem entende. É por isso, por exemplo, que o Ministério Público faz questão de fiscalizar e manter uma atuação sempre presente sobre essa história dos ônibus em Teresina. Você sempre vê a atuação do Ministério Público, porque senão, de repente, o empresariado poderia colocar o preço da passagem que bem entendesse. Isso não apenas em Teresina, mas em qualquer das capitais ou nos Estados, no tocante aos ônibus intermunicipais. Quer dizer, se não houver a ação do Ministério Público, se não houver uma agência, no caso reguladora, ou conselhos municipais, a presença do poder público fiscalizando, então, aí você fica sem qualquer controle. Imagine uma pessoa que resida em Piripiri, que precisa se deslocar para Teresina. Ela hoje paga uma passagem que tem um valor estipulado numa determinação legal do poder público, fiscalizada pelo Ministério Público com o apoio de conselhos populares. Quer dizer, existe toda uma rede de conselhos e de poder público para fazer essa fiscalização. O mesmo deve acontecer com os veículos de comunicação. Funcionam como veículos de concessão pública que são, num determinado período de tempo, gerenciados pela iniciativa privada. Então, não pode simplesmente fazer o faturamento que quiser, do jeito que quiser, jornalistas recebendo dinheiro que entendem, e empresários recebendo da maneira como recebem, para que os governos divulguem o que bem entendem, a mensagem que eles querem divulgar, e essa mensagem sendo contra os interesses da sociedade, que é o que a gente vê aqui no estado do Piauí, nesse momento. E é por isso que tenho e continuarei defendendo o fim do mensalão da imprensa, para os veículos e para certos jornalistas. Então é isso. Todos um nosso muito obrigado. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações. Muito obrigado. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. Valeu. Tchau.